Essa aqui é a rua X25, que é a continuação da X64, que liga o setor Tocantins ao Parque São Jorge, a quem é a parecida de Goiânia. A rua está praticamente intransitável. Quem tenta passar por aqui acaba se arriscando. Para piorar, essa erosão gigantesca aumenta a cada chuva e os moradores aqui já estão preocupados. Por causa da erosão, o caminhão da coleta de lixo nem passa mais por aqui. Resultado, os moradores acabam jogando lixo na erosão e acabam tendo que colocar fogo, já que por causa da erosão o caminhão do lixo da coleta nem passa por aqui. O problema todo vem chamando a atenção, porque até aquele asfalto ali é a X64 no setor Tocantins, do lado de lá. Aqui, onde está aquela carroça, aquele cavalo ali, segundo os moradores, tem uma ponte. É justamente a divisa do Tocantins com o Parque São Jorge. É o Parque São Jorge que fica nos fundos aqui do Parque Atenê, o Marilis, essa região toda. O problema é que a erosão está crescendo e os moradores dessas casas aqui, que é uma área considerada invasão, já estão preocupados porque a cada chuva o problema aumenta ainda mais. Como é que é para vocês quando está chovendo? Como é que fica isso aqui? Muito difícil, porque a gente tem que se arriscar com as enxurradas, fora as doenças que a gente fica correndo risco de pegar. Então é muito difícil a gente transitar aqui, a noite também é muito difícil, tudo escuro, acho enxurrada, então é complicado demais para a gente. Eu estou vendo aqui, vocês colocaram até fogo no lixo aqui nessa erosão, por quê? Não tem coleta aqui? Não tem coleta, a coleta só vem até ali, a X64, aqui não passa, então a gente não tem onde jogar lixo. Então a gente tem que jogar aqui, a gente toca fogo que é para amenizar a sujeira, né? Então nesse trecho aqui da X25 não tem coleta? Não tem coleta. Polícia também não entra? Não entra, é muito difícil entrar. Só quando é uma coisa mesmo assim grave que acontece e que ela, aliás, não sobe nem até o final, vai até o começo ali, dali já volta. Que é difícil, tá complicado. Esse buraco então, que está aí há vários anos? Só aumentando, cada dia. A gente tem menino pequeno, tem família que mora aqui, que tem que passar todo dia para levar os meninos para a escola. Além do buraco, além da erosão, como não tem coleta de lixo, é aqui que o pessoal descarta o lixo? É aqui que o pessoal descarta o lixo, é cachorro morto, tudo que não presta é joga aí dentro. A gente vê também que bem aqui, onde passa um córrego, a erosão já ameaça essas casas aqui. Já ameaça, inclusive aquele barracão ali, ó, está na beiradinha. Aquele ali? É, na beiradinha da ponte. Então, se continuar agora com as próximas chuvas, o perigo para quem mora ali é muito grande? Muito grande, tem criança pequena e o barraco pode até cair. E aqui então virou um perigo para todo mundo? Um perigo para todo mundo. Quando chove aqui, ninguém dorme à noite, porque isso aqui vira um mar de água aqui. Tem uma senhora aqui que mora sozinha, a gente se preocupa mais com ela, porque ela mora sozinha, é uma senhora de idade. E quando chove, a gente nem consegue dormir, pensando nela aqui. É uma erosão gigantesca, que segundo os moradores, começou há três, quatro anos aí, essa erosão. E até moradores de outras regiões vêm para cá para descartar lixo, entulho, a gente vê madeira, restos de material de construção. Boa parte disso aqui vem de fora, né? Vem de fora, desses condomínios aí. O povo já conhece aqui como o pessoal do lixão, entendeu? Pela forma que a gente vive aqui. É complicado, muito difícil e deprimente, né? Para a gente, é humilhante. A gente vive dessa forma. Olha aí, ó. Uma montanha aqui de restos de material de construção. E aqui nesse local, onde os veículos passam, olha só, já está bem estreitinho aqui. Você vê carros que passam até, o motorista com dificuldade. E olha o tamanho da erosão, né? Lixo, entulho, acaba sendo jogado aqui. Agora, um detalhe que chama a atenção é que além da água que desce lá do setor Tocantins, que é a parte asfaltada, também tem a água que vem lá do Parque São Jorge. Olha, olhando ali para cima, André, a gente vê a continuação da X-25, olha só, quase que intransitável. O problema disso tudo, segundo os moradores, ocorre também, porque lá em cima tem uma caixa, né, que está estragada. E aí essa caixa, quando chove, transborda de água. E essa manilha que a gente vê a ponta ali, ó, essa manilha vinha até o leito do córrego. Inclusive, os moradores mostrando para a gente, o caminhão da coleta de lixo está vindo lá em cima, mas ele não entra aqui. Não, se entrar agora, porque está vendo a reportagem, porque eles não entram. Entendeu? Você vai ver que eles só vão até ali e voltam. Ali ele vai dar uma marcha ré e vai embora. Exatamente, da forma que ele está fazendo agora, ele vai sair. Olha aí, ó, até aquela ponta do asfalto é o setor Tocantins, o caminhão da coleta, a equipe, vem até ali, faz a coleta, mas da X-25 para cá não entram? Não entram. Já vai voltar, eles não vêm até aqui, então a gente fica à mercê, né? O lixo daqui eles não pegam? Não, de jeito nenhum. Pronto, já vão embora e aqui a gente fica dessa forma, entendeu? Sem nada. O poder público aqui a gente não tem nada deles, ajuda de nada, nada, a gente fica dessa forma. Se vocês quiserem, tem que levar o lixo até lá. E a polícia é do mesmo jeito, só vem até ali e volta. Muito difícil subir para cá também, só é até ali, dá aquela rondinha ali, entendeu? O pessoal da saúde, é assim, sucessivamente. Olha aí, a gente viu então, né, a coleta de lixo flagrante aqui do caminhão da coleta não entra aqui no setor. Vamos caminhar um pouquinho aqui? Olha aqui, André, de fora a fora a gente vê lixo, entulho, porque tinha, segundo os moradores aqui, uma erosão muito grande, né, muito buraco aqui e o lixo, entulho, acabam sendo utilizados para tapar buraco. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui, eu acho que é uma caixa, né, mas na verdade é um perigo para a gente, né? Isso aqui é a sequência do manilhamento que desce lá do São Jorge? Exatamente, então a gente já livrou muitas pessoas de cair aqui, a gente às vezes fica aqui na porta, as pessoas passam como está tampado com uma tabazinha, né? Então a gente olha o buraco, olha o buraco, sempre avisando, porque é um risco, realmente não só para as crianças, mas para os adultos também. Passando a noite aqui? Passando a noite, despercebida, às vezes cai e não... Entendeu? Quando veja... Vamos tampar aqui então, porque olha aí, os moradores improvisaram uma tampa aqui de madeira, mas isso é frágil, né? Alguém que estiver passando aqui à noite... A gente avisa até para os carros, né? Quando eles passam, agora mesmo, ele que chegou com o carro e a gente avisou para ele por causa do buraco, né? Porque às vezes pode cair ou abrir mais e ficar o carro, o pneu lá enganchado, né? Agora, além da água que vem lá do setor Tocantins, tem a que fica daquele lado, que a gente está vendo agora, que o André está mostrando, tem a água que desce aqui do Parque São Jorge. Nós vamos subir um pouquinho aqui para ver uma caixa que também está aberta e que transborda quando está chovendo. Tinha uma caixa de concreto aqui, que era a interligação, e daqui essa água, ela seguia lá para o córrego. Como rompeu essa caixa aqui, acabou virando esse buraco e toda vez que chove o volume de água é muito grande, acaba transbordando e a água aqui vai abrindo o buraco daqui para baixo na rua X25. Tem muita mina d'água e essa água que fica escorrendo aqui também complica ainda mais o problema. Bem, complica, complica mais. Que quando chove ninguém passa não, meu filho, aqui é só Deus. A gente precisa de um socorro, né? Precisa asfaltar e canalizar melhor isso aqui. Com certeza. Tem essa água que desce desse lado aqui e tem a outra mina que fica ali do outro lado, né? Então tem várias minas aqui na região, ou seja, tem água de fora a fora que desce aqui. Tem, aí mina direto a água, né? Aí se Deus o livre, a gente passar a mão aqui uma hora à noite, tiver chovendo, não tem como sair com o carro não. A solução aqui seria assaltar. Asfalto. Essa é a dificuldade enfrentada pelos moradores para entrar e sair aqui do setor. Amigo, só um minutinho. É sempre assim essa dificuldade para vocês passarem por aqui? Meu irmão, é a primeira vez que eu venho aqui, que minha irmã mora aqui. Ah, você veio visitar a sua irmã? Visitar a minha irmã, mas não me imaginava que era dessa situação, não. Se a sua irmã te convidar para vir aqui, se estiver chovendo, não vem? Não vem. Olha aí, o carro está aqui, está fedendo, queimado. Aqui as autoridades têm que olhar para esse pessoal aqui, porque eu fiquei surpreso agora de chegar aqui e encontrar uma situação dessa. Vamos acompanhar aqui então? Ele vai tentar sair com o carro aqui, não sei se vai conseguir, mas boa sorte para você aí, né? Olha aí, ó. É assim que os moradores acabam entrando e saindo aqui nessa área do Parque São Jorge. E um pouco mais acima, aqui nessa rua que é a Couto Magalhães, que também está cheia de buracos, olha aqui o tamanho das erosões. Além dos buracos, tem um outro problema que chamou nossa atenção aqui, ó. Como tem muitas minas na região, tem essas poças d'água. E olha ali, o André Luiz vai mostrar para a gente, olha o tanto de larvas ali, ó, que pode, nessas larvas podem ser do mosquito Aedes aegypti. Olha a quantidade ali de larvas que a gente vê nessas poças d'água, aqui de fora a fora. Olha aí, ó, isso aqui, aí embaixo também, larvas, aqui já pode ser do mosquito Aedes aegypti. Isso aqui é um perigo, né? Olha aqui, ó, tem mais. De fora a fora, gente, meu Deus, olha a quantidade. Isso aqui é um problema de saúde pública. Já não é só mais um problema de infraestrutura, de dificuldade para entrar. Pois é, então é isso que os moradores aqui, né, estão cobrando. Que além da recuperação aqui dessas ruas da região do Parque São Jorge, também cuidado com essa água parada, que vem servindo, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Que além da recuperação aqui, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Que além da recuperação aqui, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, né, como criadouro para o mosquito Aedes aegypti.